Outra vez nós dois brigamos Você manda um amigo, pra tentar falar comigo Já sofrendo e quer perdão Também fico atrás dos outros, procurando feito louco Nossa reconciliação A paz igual não tem ninguém pra paz igual Dois malucos pra amar, mas com frescura Pra dizer A paz igual não tem ninguém pra paz igual Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você A paz igual não tem ninguém pra paz igual Dois malucos pra amar, mas com frescura Pra dizer A paz igual não tem ninguém pra paz igual Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você Outra vez nós dois brigamos Outra vez nos machucamos Sem ninguém pra paz igual Coração se arrependeu Dói do meu e dói do seu Sem ninguém pra paz igual Você manda um amigo, pra tentar falar comigo Já sofrendo e quer perdão Também fico atrás dos outros, procurando feito louco Nossa reconciliação Nossa reconciliação A paz igual não tem ninguém pra paz igual A paz igual não tem ninguém pra paz igual Dois malucos pra amar, mas com frescura pra dizer A paz igual não tem ninguém pra paz igual Enquanto a gente não voltar A paz igual não tem ninguém pra paz igual Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você